Metade da população brasileira não serviria para alugar essa kitnet, porque não se encaixaria nas duas primeiras regras. Não ter cachorro, nem rinite e sinusite. É isso mesmo que você ouviu. Esse anúncio está dando o que falar na internet. Foi o Augusto Arruda, quem viu o post num grupo de aluguel, ficou chocado e salvou o anúncio. Eu não sei se era zoeiro ou não, mas estava lá. Aí eu achei um absurdo, porque realmente tinha muitas regras que não dá para levar em conta. Aí eu acabei printando. Pensei, vou printar e vou colocar no Twitter, porque lá eu fico mais do que no Facebook. E eu achei tão absurdo que eu falei, vou mostrar para a galera ali. Aí eu coloquei lá. Em questão de horas, o post começou a bombar. Em questão de umas duas, três horas, eu já começo a ter umas 200 curtidas mais ou menos. Aí foi aumentando, foi só aumentando, aumentando. Aí, beleza, ficou até 2 mil curtidas. Aí quando eu fui dormir, acordei no outro dia, já estava lá praticamente 50 mil curtidas. Aí eu me assustei, né? Falei, cara, por que aumentou desse tanto? E tem mais. As exigências foram além. Não pode estacionar na porta. Criança não pode gritar. O inquilino não pode beber nem fumar. Ah, só pode dar seis descargas por dia, viu? A pessoa que colocou o imóvel para alugar também estabeleceu um toque de recolher, às 10 da noite, para o inquilino. Além de proibir visitas. Será que o povo goianiense alugaria um imóvel com tantas regras assim? Nunca. O que você acha de tanta regra assim? Ah, eu acho que não está querendo nem alugar. Só pode. Eu não alcaria. Primeiro que eu tenho um cachorro. Segundo porque, assim, o nosso uso de diário mesmo não é dessa maneira, né? Às vezes nós temos mais pessoas dentro da casa também, então, assim, é inviável, né? Mas será que o proprietário de um imóvel particular pode estabelecer tantas regras assim? Você tem o direito de propriedade, pode sim estabelecer as regras. Só que essas regras jamais podem extrapolar a Constituição Federal e o Código Civil. Segundo o advogado, o principal ponto de regra abusiva no post é a proibição de pessoas com rinite e sinusite. Está fazendo uma discriminação contra pessoas que possuem algum tipo de doença. E isso não pode jamais. Outra regra que vale o questionamento é o limite de descarga. No caso de fiscalização, aí já fere a Constituição. Porque como ele vai fiscalizar isso? Como ele vai entrar dentro do imóvel para saber quantas descargas foram dadas? O advogado explica que cada contrato é único e exclusivo, podendo ser necessário criar dispositivos e cláusulas próprias para cada caso. Essa situação é um pouco diferente para quem vai alugar um apartamento ou uma casa dentro de um condomínio. Nesses casos, as regras são estabelecidas numa convenção coletiva com a participação de, no mínimo, dois terços dos moradores. Assim, o dono do imóvel não pode criar novas regras, além das que já foram estabelecidas na Assembleia. Por isso que é muito importante que, antes de fechar qualquer negócio, você leia atentamente o contrato. Segundo Augusto, o anúncio original, que foi feito por uma mulher que tinha interesse em alugar a kitnet em Goiânia, já foi apagado. Mas o que tem de gente fazendo meme com isso não está escrito. Esse internauta postou, eu achando que meu condomínio era cri-cri por não permitir tela de proteção na fachada? Isso aí é um semi-aberto com o nome de kitnet. Esse aqui postou um anúncio de alguém também com uma lista de exigências. E a que mais chama atenção é a última. A pessoa escreve, sou sensitiva e prefiro alugar para pessoas que não tenham nascido em agosto. Se o inquilino se sentir lesado diante de tantas imposições, ele pode sim ingressar com o processo na justiça. O locatário pode ingressar com uma ação de danos morais contra esse proprietário, que faz essas exigências que extrapolam a Constituição Federal e o Código Civil.